Antony Scaramucci, diretor de comunicação do presidente norte-americano Donald Trump, foi demitido do cargo apenas dez dias depois de iniciar funções. Na semana passada, Scaramucci foi parar às primeiras páginas dos jornais por causa de uma entrevista em que insultou vários colaboradores do presidente dos Estados Unidos. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Trump não gostou. O presidente sentiu certamente que os comentários de Antony eram inadequados para uma pessoa naquela posição e ele não queria sobrecarregar o general Kelly com essa linha de sucessão. O general John Kelly é o novo secretário-geral da Casa Branca. Na entrevista, Scaramucci atacou de forma grosseira o então secretário-geral da Casa Branca, Rhys Prebus, dizendo que Rhys era um esquizofrénico paranoico. Sobre a segunda-feira em que despediu Scaramucci, Trump usou o Twitter para dizer que tinha sido um grande dia na Casa Branca.